Todo mundo fala em ganhar dinheiro com ações, né? Mas como se ganha dinheiro com ações? Bom, a primeira forma, tá, é o dividendo que ela paga. Se ela paga dividendos de 17%, 22%, opa, tá entrando dinheiro. Mas como isso? Você tem que dar uma analisada, tá? Não é porque o dividendo tá alto lá que você vai pegar e vai investir teu dinheiro. Primeiro você vai olhar o histórico passado. Ela precisa ter lucro, tá? É algo óbvio pra poder pagar dividendos. Se ela não tiver tendo lucro, ela não vai pagar dividendos. Com o histórico passado, você vai ver se ela pagou dividendos, inclusive em época de crise, provavelmente ela tava tendo lucro. Segunda maneira de se ganhar dinheiro, só existe duas formas, tá? A segunda forma, a primeira eu falei dividendos, a segunda é a cotação da ação. Então geralmente quando alguém alardeia, que tá muito bem, indo muito alto, geralmente ela tá sobrevalorizada. Se você comprar a um preço cheio da ação, que é o costume de se falar, esse é o nome que se dá, pagar o preço cheio, você não vai provavelmente ganhar muito dinheiro com ela não. O ideal é que se compre abaixo do preço, valor de patrimônio dela, abaixo do PVP, abaixo de um, tá? Não somente isso, tá? Essa é uma das formas de se ganhar dinheiro com a ação. A outra também que eu gosto muito, tá? É no longo prazo. Ou seja, se você, se for uma empresa que dá lucros líquidos, o que que acontece? Aumenta o seu valor de patrimônio, ou seja, a empresa cresce, é que nem um organismo vivo, que nem uma árvore, ela tende a crescer. Quanto mais lucro ela dá, mais ela cresce. Então, quanto mais ela cresce, maior o seu valor de patrimônio. E isso se reflete no preço da ação. Pode demorar, mas com o passar dos anos, e a tendência é que ela vá crescer se for uma boa empresa, além de você evitar pagamento de imposto, vou traduzir isso daí, se você deixar lá dois anos, você vai pagar 15% de imposto. Se você vender a ação e tiver ganho de capital, por exemplo, você investiu 2 mil, daqui a dois anos tá 4 mil reais, vamos supor, você fez 2 mil de ganho de capital, você vai pagar 15% em cima desses 2 mil que você ganhou. Mas se você evitar vender essa ação e mantiver ela na sua carteira durante 30, às vezes a vida toda, que nem o Felipe Fischer recomenda, você nunca vai pagar imposto de renda, só se vender lá na frente. E outra, esse imposto de renda vai te gerar maiores dividendos, ou seja, maiores lucros. Então, minha dica é, fique esperto. Aprenda as duas maneiras de se investir, de se ganhar dinheiro com a ação, justamente pra você saber como é que se ganha dinheiro. Minha dica é, fique esperto. Clique em gostei e indique esse vídeo pra mim. Meu muito obrigado.